Salve cachorro! Muito prazer, meu nome é Henrique Nemes Seja bem-vindo ao nosso canal Já explode o dedo no like aqui embaixo Se inscreve no canal também, vamos bater 6 milhão de seguidores Meu Deus! Deixa um comentário aqui também do que você achou desse vídeo Se você gostou, e é nóis, bom divertimento aí E tamo junto! Eu não vejo muito perigo no suspeito não Não sou destino não, comandante Que ele tá doidinho pra correr Mas eu tô na D Às vezes, dá uma vontade de sair correndo, né? Todo dia Tá tudo bem! É, eu acho que era verdade Nossa! Nossa! Ô Marivaldo, tem cem reais? Não. Mas o banco tem. Gostaria de fazer o empréstimo? Oi, Danadinha. Eu vou querer um beijo. Um beijo. Obrigado. Cebozo! Vem. Cebozo, chupa a língua dessa moça. Hã? 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 Vem. Hum. 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 É, tô pensando em plantar uns Milho, sabe? Tô querendo ser fazendeiro Aí a gente tem que ver se a terra é boa Essa aqui parece ser boa, pô Bola, muito bola Parece ser bem fértil Ora, ora 10 e 40, amiga Fala a boca Desculpa Olha quem chegou, se não é as inimigas Inimigas? As inimigas da beleza Vaginilda, eu tô cansada de ser zoada por essas carniças Eu também Semana passada elas zoaram nós E hoje quem vai zoar com nós é elas Não, cala a boca, Vaginilda Desculpa A gente vai resolver de outra maneira O Jockey em pó? Não Você tá comigo, Vaginilda? Com certeza, Marivalda Então tá bom Vem pra porrada, sua carniça Vem 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 Vaginilda? Sua cagona Então Eu me equivoquei Teve um equívoco aqui Eu não queria dizer isso Eu gosto de vocês Gosto mais de vocês do que de mim Vocês são lindas e maravilhosas Minha inspiração, sabe? Pois é Boas festas aí pra vocês, tá bom? Vamos Comeu lama Vamos embora, amiga Esse aí é o Toninho É o menino mais rico da festa junina Essas meninas são umas idiotas Deixa eu te ajudar, Maricota Ai, muito obrigada também Eu quero brincar, quero brincar O banheiro é ali, ó Pra quê que eu iria no banheiro? Pra cagar? Eu não posso cagar aqui? O meu cocô está te incomodando? Pode Você é autoridade Eu sou autoridade Se eu sou autoridade O meu cocô também é Tudo bem Preciso ficar sempre em alerta Tem uns pilantras aí Que tá doidinho pra roubar doce E sair correndo Essas recalcadas me pagam Cadê Vaginilda? 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 Onde é que Vaginilda se meteu, hein? Oi? Você viu Vaginilda? É uma menina do cabelo laranja? Oxe Povo estranho Vaginilda? Vaginilda? Cadê Vaginilda? Ai, ai Ai, que cagada boa Deixa eu limpar aqui, ó Ah Sargento, queima! Sim, comandante! Que cheiro de bosta é esse, Sargento? Não podemos nos distrair Nem um segundo sequer Cadê o doce? Cadê aquele safado? Ah, seu fila da mãe, eu vou te pegar agora Eu vou te pegar E não é que ele tinha razão? Ai, Steve Hawks, você me paga! Ah, se eu permiso, eu vou te prender Calma aí Fiz, me jogaste aqui! Sim, teca! Nunca! Como é que ele fez isso? Vai, uma caroninha aí, Sargento! O dia que eu perder uma perseguição com um cadeirante Eu mudo meu nome Ok Agora você vai vir Gaté errado, ó Ah, ele deve ser corredor Ai, meu Deus Meu som, ó justiário Meu som, queima rosca É, é legalzinho Vaginilda! Vaginilda! Ô, vaginilda! Não vamos ver, Steve Se você corre mais que uma mamona E aí Onde é que Vaginosa se meteu, hein? Ah, quer se aparecer? Vou quebrar suas pernas! Ou seus braços, né? Ele é um X-Man! Vaginilda! Ai, Gugu, você é tão fofinho! Com nada, Gugu, eu tô apaixonada! Ele é muito rápido! Uh! É! PARE! O senhor, como cidadão do bem, precisa entregar o seu veículo para uma perseguição policial! E o senhor tem a responsabilidade e a obrigação de nos entregar! бел 15 anos antes före O tio tá brincando! Tá brincando só! O tio tá… o tio tá brincando só. O tio... o tio tá brincando só. Isso não chora não, não chora não, criança. H Until night! A mówi bora! A FBI Fica boa! Ah, torci meu pé Nossa Ação Eu achei que o ferro entrou na minha Eu achei que o ferro entrou na minha